Olá meninas, sejam bem-vindas mais uma vez às Dicas Perfeitas. Então, primeiro do que tudo, eu estou muito grata por tudo o que tem acontecido até agora. Nós chegámos aos 500 subscritores, que era a minha meta até o final de 2016. Toda a gente dizia, Carol, tu vais conseguir e vais conseguir mais do que isso. Eu dizia, não, claro que não, só nos meus sonhos. Conseguimos e já somos 640, tipo, eu estou, my God, eu estou mesmo chocada. E eu quero agradecer muito, 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 muito a Inês Roxinha, porque foi ela que me ajudou a conseguir este número e que, sei lá, ela mudou completamente a minha vida. Vocês não têm mesmo noção. Eu só tive mais ou menos uns 20 minutos no total do tempo que eu estive com ela até agora e ela já conseguiu transmitir tanta boa energia para mim que vocês não têm mesmo noção. Ela é uma querida, ela é um amor de pessoa. E eu sei que é muito difícil vocês não conhecerem o canal dela, mas se não conhecem, vão lá, que é My Makeup Secret e subscrevam-o, porque a Inês tem que chegar no mínimo aos 100 mil até ao final deste ano, porque ela merece isso e muito mais. Agora, deixando-te falar do Portugal Fashion e de... Eu tenho coincidência, porque eu estou sempre a falar nisso, eu estou super feliz. Eu vou-vos dizer assim, eu pensei, a partir dos meus 500 subscritores, meu canal tem que sofrer, assim, uma mudança radical. E eu já tenho a câmera, como vocês sabem, só que eu não tenho maneira de editar os vídeos. Então, eu pensei, eu tenho que fazer vídeos, pelo menos, com uma maior edição, nem que eu não consiga gravar com a câmera e tenho que fazer coisas diferentes, porque eu já estava farta de gravar tags, já estava farta de gravar, assim, vídeos que toda a gente consegue gravar e que são a coisa mais fácil de gravar do mundo, eu vou ser sincera. E quando eu não tenho ideias para gravar vídeos, já pronto, deixa-me pesquisar aqui uma tagzinha engraçada, vou lá gravar uma tag. E eu pensei assim, já existem as segundas à luz, já existem as terças secretas, que tal se existissem umas quartas ou umas quintas perfeitas? Eu não sei, eu não, não é no âmbito de copiar ninguém, é numa ideia que eu tive. Eu vi o Miguel Luz, às segundas à luz, fala, assim, de assuntos divertidos, está ali a fazer comédia e é muito giro os vídeos dele. Pois, aí nessa roxinha, nas terças secretas, fala de ler alguns e-mails de seguidoras e fãs e de dar os conselhos. E eu pensei assim, já que o nosso canal é dicas perfeitas, porque é que não fazemos umas quartas ou umas quintas perfeitas? Eu gostava de saber se vocês gostam desta ideia e em que dia que preferem, porque eu consigo publicar nos dois dias, mas tem que ser só um, não é? Mas vocês digam qual é o dia que vos dê o meu jeito. Ai, já me estou a barulhar toda. E basicamente, ia ser no âmbito de eu dar-vos dicas, ia ser vídeos diferentes todas as semanas, mas todos lá no fundo tinham dicas. Pode ser dicas para conquistar o crush, dicas para quando não para se gostiga, eu estou a melhor amiga, pode ser dicas para fazer uma festa de pijama. E ia ser assim um vídeo mais divertido, mais para vocês relaxarem, sem ser tanto para vocês aprenderem alguma coisa, mas mais para descontraírem, para relaxarem e também para poderem esclarecer algumas dúvidas que possam ter. E assim, iam ser umas quintas perfeitas, umas quintas em que eu me ia aproximar mais de vocês, umas quintas em que iamos ser mesmo a nossa comunidade de dicas perfeitas. Então, eu não sei se vocês gostaram da ideia. Se vocês gostaram da ideia, não se esqueçam de comentar aqui em baixo o que é que vocês acham, se vocês acham o que é melhor fazer de outra forma, porque eu estou aqui para fazer aquilo que vocês gostam de ver. Gostam da ideia? Que vídeo é que vocês querem que eu grave para a próxima quinta? Porque se vocês aprovarem a ideia, eu começo já na próxima quinta. Então, eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado da minha ideia e que a partir de agora, o nosso canal vai ter um horário fixo. Se for às quintas-feiras, eu vou publicar vídeos, vai ser vídeos de segundas e quintas, ou quintas e domingos. Eu ainda estou a ver o que é que é melhor para mim. Mas pronto, digam aqui embaixo a vossa opinião. Se gostaram, não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal, dessas cenas todas. Eu peço desculpa pelos barulhos exteriores, mas sei que está mesmo muito calor no meu quarto e eu tenho que estar com a janela aberta e o meu tomo não para de tocar. Mas pronto, um beijinho das dicas perfeitas, não se esqueçam de subscrever, me seguir em todas as redes sociais, que vão estar aqui em baixo e comentar. Um beijinho das dicas perfeitas e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!